Cores, graça e poesia. O restaurante Uma Rosa está de cara nova. Confira! O projeto original do restaurante leva a assinatura do arquiteto Oscar Milletti. Já era bacana, mas como renovar é preciso, desta vez foram escalados os designers Nil Marino e Leandro Sedlacek. O balcão em forma de barco e vários outros itens do projeto original foram preservados. Mas para dar um up no salão, Nil e Leandro apostaram em cores de impacto. Criaram um lounge no nível mais alto. E buscaram a parceria de vários artistas e artesãos locais focados em reaproveitamento de matérias-primas. Reciclagem é a palavra do momento e aqui saiu do discurso para a prática. Entrou forte! Sim, o nosso tema aqui era reciclagem e renovação. Então a gente, no primeiro momento, a verba não era muito grande para a reforma e a gente foi reaproveitando as coisas. Materiais que eram retirados de uma parede, utilizados em outra, inclusive o gesso cartonado, várias coisas. E os materiais em geral, você pode olhar desde as banquetas dos artistas, é material reciclado, reaproveitado, as malhas. Então vamos por partes. Tem dois tipos de banqueta aqui, de resina e de material têxtil. Isso, as de resina foram garimpadas pela proprietária num bazar de sobras de resina. Da resina florida. Da resina florida, da Lúcia e do Fê. Da Lúcia e do Fê, isso mesmo. E as de retalho? As de retalho são da artista Bia Gerevini e elas também são feitas com sobras de malha. E a Bia também fez os puffs do lounge, do mezanismo. Os puffs do lounge também são obras da Bia. As mesas comunitárias que entraram novas também, é um material reciclado, não deixe de ser. É, na verdade são árvores mortas, recolhidas na natureza e esculpidas pelo artista Arnaldo de Ederix. Aqui vocês entraram como designers, com as criações e também com trabalhos manuais. A cortina, do banheiro e esse lustre. Sim, são criações da nossa empresa Wisdom. Outro trabalho de reciclagem legal que entrou aqui é da Alice, que ela reaproveita cartos de cerâmica e de espelhos nesse mosaico. Sim, a Alice a gente conhece há algum tempo na história dos postes na lagoa, na cidade toda. E ela fez um trabalho muito bacana, porque a gente, coluna é difícil você esconder, principalmente nesse local. Então nós salientamos as colunas com trabalho artístico. O piso de pinos do salão foi reformado e a varanda repaginada. Aqui é a horta vertical e o espaço Kids, com carteiras de escolas antigas, concentram as atenções. Quando a Rosa chamou o escritório de vocês, o que ela pediu? Qual era o intuito da reforma? Era para ser uma obra com mais longo prazo, em etapas, e no final a gente foi e acabou fazendo tudo junto, com soluções rápidas, práticas e com arte. Então na primeira etapa veio o revestimento do sofá, por que esse amarelo? Olha, para falar a verdade, o amarelo foi uma opção da Rosa mesmo. Ela encarnou com esse amarelo, já veio com o tecido pronto, que era amarelo, então colocamos amarelo. Isso aí foi realmente dela. E na parte externa, que era um problema também, né? Você está almoçando e carros passando, aí criamos essa parede com esses hibiscos, que dá toda a privacidade, e que quem está dentro almoçando, se quiser olhar para fora, dá, mas quem está do lado de fora, não vê. Outra solução legal também foi para a casa de gás, que era muito feio. Aí convidamos também um artista, que ele fez um grafite lindo ali, fez a Rosa, a única coisa que eu pedi, faça a Rosa segurando uma Rosa. Aí a criatividade dele voou. Nome desse grafiteiro? Daniel Barcelos. Esse piso é o mesmo, recebeu só um tratamento. É, ele é um pínis, ele foi só lavado e ele recebeu um stain que deu essa avivada. Como tudo aqui. Como tudo, tudo deu avivada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí